que deputados que quisessem participar das eleições municipais devessem abdicar dos seus cargos para os quais foram eleitos. Eu vou dar exemplo de todos os lados. Vários bolsonaristas eleitos deputados vão disputar eleições como prefeitos, assim como diversos deputados da base do Lula, também vão disputar as prefeituras. Na minha humilde opinião, isso tem que acabar. E tem que acabar rápido. Essa atitude não fortalece a democracia. Essa atitude sufoca, tira a oxigenação da política e, consequentemente, tira a oxigenação do nosso país. As pessoas que poderiam, com a ajuda desses deputados, entrar na política, se candidatar nas suas cidades, foram simplesmente vetadas porque deputados muito maiores, com muito mais visibilidade, tomam o lugar dessas pessoas, sendo que eles já têm um cargo. Na minha humilde opinião, essa atitude é covarde, é bandida, é uma coisa ridícula. Deve ser, tem que ser votada uma lei onde seja proibido. Deputados, senadores, quem já tem cargo, quem já está eleito, não pode, vou repetir, não pode disputar qualquer outro tipo de cargo. Se disputar, abdica do cargo. Se perder a eleição, não volta. Simples assim. É possível que alguém tenha uma opinião diferente da minha? Eu queria saber se aqui na live tem alguém que discorda de mim e eu queria entender a argumentação de quem discorda de mim nesse assunto. Tem alguém que discorda disso? E eu não estou aqui falando de um lado ou de outro. No geral, na política, no geral, pessoas eleitas deveriam ser proibidas de disputarem outros cargos a não ser que elas abdicassem de seus próprios cargos. Exatamente, Giovanni Corange. Tem alguém aqui que poderia me dar uma visão diferente do que eu penso? Tem alguém aqui que discorda do que eu estou falando? E se discorda de mim, por que discorda? Então, gente, eu acho que realmente não tem, né? Eu acho que não tem argumento para ser diferente. E eu vou fazer agora a minha crítica à base do Lula. Eu vou fazer a minha crítica agora à base do Lula. Porque não adianta fazer crítica para bolsonarista. Isso aí eu faço todo dia aqui. Então eu vou fazer a minha crítica à base do Lula. Eu acho uma vergonha, atenção, deputados, legisladores, que são base do atual governo. Eu acho uma vergonha vocês não terem apresentado até hoje um projeto de lei que proíbe deputados eleitos a disputar em outros cargos. Eu acho que isso tinha que mudar. Uma reforma política séria tem que acontecer. Olha quanta gente que está lá querendo a chance de governar a sua cidade e sai de cena porque fala eu não tenho chance de contrair esse deputado. Eu acho uma atitude covarde. Nenhum deputado democrático de verdade ter apresentado esse projeto. Se eu fosse deputado, eu já teria apresentado esse projeto. Eu acho vergonhoso isso. Vergonhoso. Da mesma forma que eu acho também que essa mesma lei deveria dizer o deputado que sai do cargo pra assumir uma pasta no poder executivo também perde o cargo. Pra mim tem que ser desse jeito. Tá no cargo? Tem que cumprir o cargo. Quer sair do cargo pra outra coisa? Perdeu o cargo. Simples assim. Pra mim não tem conversa. Essa lei deveria ser dessa forma. Pra mim não tinha... Não tem conversa. Pra mim teria que ser dessa forma. Se alguém tiver alguma opinião diferente da minha por favor não tenha vergonha. Coloque aqui a sua opinião porque eu não tô aqui pra dizer que eu tô certo. Eu tenho muita curiosidade em saber qual é o argumento de alguém que discorda de mim nesse assunto. Eu tenho muita curiosidade no argumento. Demais. Eu queria saber qual o argumento. que eu tô certo. Eu trouxe para mim Eu tô ficando que eu tô certo.